Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Me diga logo qual é o preço que eu tenho que pagar Pra eu poder viver em paz, de onde mora Modelos e padrões de vida que a realeza nos excita Escolher um a cada dia Modelos e padrões de vida que a realeza nos excita Escolher um a cada dia Multilações, ocultações, extremistas sem dó Me diga no bolso, no bolso é pouco, quanto mais melhor Polificado ou radiado, não importa a pronúncia Em rua passa, como tem casa, se é que não mora na rua Modelos e padrões de vida que a realeza nos excita Escolher um a cada dia Modelos e padrões de vida que a realeza nos excita Escolher um a cada dia